Sabe aquele lutador que veio do Nordeste e na cabeça um sonho De cuidar da vida da gente É preciso ter amor, é preciso coragem E Lindbergh já mostrou que sua história tem valor Por isso eu tô, tô, tô por Lindbergh eu tô Três e um, dois, três, é meu vereador Por isso eu tô, tô, tô por Lindbergh eu tô Três e um, dois, três, é meu vereador Tá difícil ver o meu Rio de Janeiro Desse jeito abandonado Por isso é Benedita, o povo todo grita, Lula tá no peito E Lindbergh tá no coração, a vitória vem daquele jeito Chama! Por isso eu tô, tô, tô por Lindbergh eu tô Três e um, dois, três, é meu vereador Por isso eu tô, tô, tô por Lindbergh eu tô Três e um, dois, três, é meu vereador Por isso eu tô, tô, tô por Lindbergh eu tô Três e um, dois, três, é meu vereador